Tô chegando, tô chegando! Olá amizade linda! E aí, tá tudo joinha com você? Olha aqui Claudinha passando hoje pelo canal com uma receita maravilhosa e super prática! É a torta salgada na caneca, sem glúten, sem leite, simplesmente irresistível! Convido você a ficar até o final do vídeo e acompanhar aqui o passo a passo da receita! E aí vai ficar? Então vem, vem, vem! Vem comigo! Recupere o presente de comer aqui com a Claudinha! Então vamos à preparação da nossa torta na caneca! Ó, aqui no... Eu coloquei aqui no bowl, coloquei três colheres de sopa de farinha de arroz e uma colher de sopa de amido de milho. Vou fazer esse mix aqui, ó. Aí vou misturar... E aqui eu vou acrescentar um ovo inteiro. Sal a gosto. Eu vou colocar mais ou menos meia colher de chá de sal. Vou misturar... E aí eu vou colocar três colheres de água. Quem quiser pode colocar o leite vegetal também, tá? E aí eu vou colocar três colheres de água. E aí misture bem. E aí misture bem. E aí eu vou colocar... E aí eu vou colocar... E aí... E aí... óleo vegetal da sua preferência. Vai continuar misturando. Eu vou adicionar mais uma colher de água, já são quatro. Ó, mais um pouquinho. Aí agora eu vou dar sabor a essa massa aqui, ó. Então eu vou colocar... Meia colher, ó, de açafrão da terra, pra dar uma cor. Vou colocar... Ó, uma colher de chá de alho. Esse aqui é líquido, mas se você não tiver, pode ser o alho picado mesmo. Só pra dar um sabor. Aí aqui eu tenho aquele chimichurri, eu vou colocar também, um pouquinho. Nem se fosse uma colher de chá também. Aí eu vou misturar. Mas se você também não tiver, pode pôr orégano, é... Salsa. Aí o tempero aí, você coloca o que você mais gostar. Aí deu uma provadinha pra ver se tá... Se tá bom o sal. Tá perfeito. Aí aqui agora, ó, uma colher de chá de fermento epoquímico royal. Eu uso royal porque ele é sem glúten. Ó, que massinha bonita, ó. Ó, aqui, ó, eu tenho duas colheres de sopa de frango desfiado. Já tá com sal. Aqui eu tenho uma colher de sopa de tomate picadinho. Eu coloquei uns pimentões aqui ao lado aqui. Só que é tudo vermelho e ficou misturadinho. E aqui eu coloquei três azeitonas picadinhas. Aí pode misturar aqui, ó. Aí vou pôr também um pouquinho de orégano, né? Pra dar um sabor... O orégano. Se quiser colocar também uma pimentinha, tem seu valor, né? Colocar aqui um pouquinho. Colocar aqui um pouquinho. Aí misture. Ó. Aí agora eu peguei uma caneca aqui de 400ml. Você dê preferência pra que ela tenha a mesma circunferência aqui embaixo e em cima, ó. Que aí ela vai ficar mais bonita a nossa torta. Tá? Porque se for aquela canequinha que o fundo é mais estreito, ela vai crescer toda estreita, tá? Então fica de olho aí. Agora eu vou colocar aqui. Se quisesse, você poderia ter preparado na caneca, tá? Já direto na caneca também dava super certo. É que a Claudinha aqui suja mais louça. Ai, ai. Ó. Tem que deixar um espaço aqui, ó. pra que essa torta vai crescer, tá? Aqui agora, se você não tem problema com queijo, essas coisas assim, com lactose, então você poderia jogar um parmesão aqui. Mas, como não é o meu caso, eu vou colocar aqui. É opcional, tá? Vou colocar uma colher aqui de chá de maionese aqui, ó. Porque vai derreter aqui em cima. E vai dar um saborzinho também. Maionese sem leite. E sem glúten. Viram só? Olha, pessoal. Agora eu vou levar a nossa torta aqui no micro-ondas. Vou colocar aqui pra fazer em dois minutos. Vou colocar dois e depois a gente olha pra ver se vai precisar mais. Ó, pessoal. Já passaram-se dois minutos. Vamos dar uma olhada. Ó, vai precisar ficar mais um pouco, ó. Então, eu vou colocar mais... Um minuto e trinta. Bom, vamos ver se a torta já ficou pronta. Hum, olha que cara de delícia. Agora ela tá pronta. Muito bem. Viu que rapidinho? E aí, pessoal, vamos provar junto comigo? Olha como ficou bonita, ó. Nossa, pessoal. Mas tá um aroma tão gostoso aqui nessa casa. Hum, logo cedo com esse cheiro. Nossa, olha. Ai, ai. E aí, vamos abrir a boquinha? Quer um aviãozinho? Quer? Vamos aqui dividir? Vamos, ó. Bem grande, ó. Dá pra dividir aqui e ficar feliz. Abre a boquinha. Vem, 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 vem. Pelo brilho no olhar, acho que você gostou. Vamos lá, vamos ver. Ó, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Vai lá. Ó, saindo fumacinha. Olha, olha. Sentirinho, 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 ó. Muito bom, pessoal. Consigo sentir o sabor da massa, a textura dela. Fica, assim, bem macia. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Ó, de pertinho. Caso você não tiver essa caneca com 400 ml, você pode fazer em duas de 200, tá? Aí você tem duas porções. Muito bom, né? Então, a massa ficou super gostosa. Dá pra sentir o gosto do frango, da azeitona, do pimentão. Um pouquinho daquilo, o gosto daquela maionese. Gente, ficou incrível. Incrível essa receita aqui, ó. Muito bom mesmo. Hum, com cafezinho. Ai, ai. Então, pessoal, é. Se você gostou da receita, se você gostou do vídeo, se você gostou de mim, olha, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, deixe seu comentário, porque eu adoro essa interação com você. E se você tá chegando por aqui hoje, seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber todos os vídeos novos aqui deste canal. Combinado assim? Então, pessoal, por hoje é isto, né? Deixa eu fazer aqui. O que eu achei aqui dessa receita? Delícia! Super, hiper, mega delícia. Pessoal, façam aí na casa de vocês e volte aqui para me contar como que ficou a sua receita, ok? E o recheio dá para variar. Você pode fazer com frango, atum, calabresa, sardinha, com o que você quiser. Só de legumes, tá? Ó, faça com o que você mais goste e seja muito feliz, tá bom? Um lindo e feliz final de semana a todos. Claudinha vai ficando por aqui. E é isso aí, pessoal. Tamo junto, Claudinha e você, naquela mesma sintonia sempre. Bye! Beijo! Ó, quer mais um pouquinho? Quer? Quer? Olha, olha, olha. Olha que aroma, olha. Que aroma, olha. E aí Kalah